Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui com Far Cry 4 galera Para mais um episódio aí da nossa série né mano, de Far Cry, beleza? Se você gosta da série mano, já deixa aquele like aí, fechou? E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito mano, claro, se gostar né, seja muito bem-vindo aí, beleza? E galera, se vocês quiserem que eu esteja fazendo uma live de Far Cry mano, deixa aí nos comentários aí, beleza? Coloca a hashtag live mano, que aí eu vou saber mano, e aí sim eu vou fazer galera, fechou mano? Se vocês deixarem essa hashtag aí, eu vou fazer a live de Far Cry, prometo mano, fechou galera? Então é nóis mano, ó, o que a gente vai fazer hoje galera? Parece que tem umas bombas para a gente estar desarmando aqui perto, entendeu galera? Eu vou estar indo lá e desarmando essas bombas galera, e depois a gente vai fazer mais alguns serviços né mano? Tem muita coisa para fazer que eu quero completar o Far Cry em 100% galera Até o momento a gente completou só 41% do jogo, e eu quero completar ele em 100%, fechou? Então mano, ó, só vamos, caraca tem uns bichos aqui ó, já vali galera, já vali a taxa se a gente chegar muito perto deles ó Ali galera ó, já tem um sinalzinho aqui, tem um pessoal aqui O que que você tá precisando? Finalmente você tá aqui Eu tô aqui O que que você tá precisando? Vamos ler aqui galera ó O exército real montou um esquadrão de demolição em local próximo, para tentar impedir o progresso do caminho dourado rumo ao norte Vá até lá e desarme as bombas Ok, vamos aceitar A Norte instruiu todas essas escritoras kirate antigas que pôde encontrar Mas um monche protegeu umas, e mandou ao caminho dourado E quer que eu as pegue Sim, se não for estarão perdidas Beleza, tá bem Eu vou lá Sabia que faria a coisa certa Vamos lá galera ó O EJ mano, você viu o EJ, deu uma tirada no cara ali E eu com isso, você é louco EJ, você não pode ser assim não mano Tá 300 metros daqui galera, a gente vai viação canela Opa, deixa eu só parar esse parceiro aqui E aí mano, beleza? Deixa eu recarregar minhas munições aqui galera Aí Falou, é nóis Opa, tem um bicho aqui que eu vi Ah, já vali Aí eles atacam, tá vendo galera? Eu disse que eles atacavam Vamos ir nadando mano ó Mergulhar Só vamos galera Cara Eu não vou mentir pra vocês não, vou contar aqui galera Eu prefiro mil vezes o Far Cry 4 do que o GTA 5 Tipo galera, eu gosto de jogo mano Que tem tipo assim, vegetação, entendeu galera? Tem muita vegetação, tem animais e tudo mais pra gente interagir assim Claro que eu gosto do GTA pra caramba mano Mas mano, não se compara com o Far Cry não Na minha opinião Ó, desarme as bombas sem ser detectado galera Vamos marcar todos aí do caminho do Exército Real Tem morteiro Se ele descobrir a gente, eles vão soltar morteiro E isso aí vai dar um trabalho da miséria Vamos caçar os inimigos aqui ó Ali ó, mais um ali Deixar todos eles marcados aqui com a câmera Olha lá ó Lá em cima também Eu acho que por enquanto é só esses né galera Vamos tentar né mano Ó, as bombas tão tudo lá do outro lado Cara, então eu vou dar a volta por fora aqui Tomar cuidado Eita Quase que eles me viram mano Isso é louco tio Vamos tentar fazer de primeira né galera Sem ser detectado mano Ó, ali tem uma bomba Ó, ali tem mais soldado Caraca mano, tem muito soldado aí galera Mas é muito soldado mesmo velho Eu acho que aquele dali ó A gente já pode dar um fim nele ó Se liga, pior que tem dois né mano Mas acho que aqueles dali a gente já pode dar um fim nele galera ó Olha Ai, só falta outro cara lá achar o corpo dele galera Aí vai ferrar com a gente Mas eu acho que ele não vai achar Eu acho que ele não vai achar Tá certo Aqui Oxi, tá vindo mais um soldado mano Nossa, e aquele cara lá é daqueles pesadão Aqueles Robocop gay, tá ligado Olha lá, tem um lá no fundo também Marquei ele Vou aí com calma aqui galera ó Vou aí com calma Pra mim não ser descoberto, entendeu De arma com silenciador Eu só tenho essa sniper É, apesar que só de ter essa sniper Já é uma grande coisa né mano Porque ela ajuda pra caramba A distância então nem se fala Vamos com calma aqui ó Mano, e o medo de ser descoberto Eu tô com medo de ser descoberto galera Ó, já estamos nos aproximando Da primeira bomba galera ó O que que eu vou fazer Eu vou pegar esse corpo aqui ó Vem cá parceiro Vou jogar ele aqui mais pro cantinho Aqui galera ó Deixa ele aí nesse cantinho aí ó Que aí ninguém acha ele Vamos com calma aqui Ali, a primeira bomba tá ali galera ó Abaixa E vamos desarmar ela ó É, segura e x para desarmar a bomba Ó, já desarmei a primeira galera Opa, 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 opa Opa, eu vou ser visualizado Caraca mano Olha o cara ali galera Tem um cara aqui do meu lado mano Os rebeldes estão invadindo o país inteiro Eu preciso sair daqui galera Sem que ele me veja mano E o ruim que ele não tá marcado pra mim Olha ele ali ó Aí agora eu marquei ele Agora eu posso sair daqui com mais calma Caraca mano Quase galera Você viu que a barrinha branca ali ó Ela quase encheu até o final mano Aí deita, 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 deita Deita parceiro Vai com calma aí EJ Eu não quero ser descoberto A barrinha branca Ai, acharam o corpo galera Acharam o corpo mano Ah lá, acharam o corpo do cara velho Agora, agora lascou tudo galera Agora eles vão tentar vir me matar mano Na verdade eles vão tentar me encontrar primeiro Pra depois me matar né Eu tinha que ver se tem franco atirador Ali, aquele cara ali que achou o cadáver ó Podia finalizar ele já de uma vez né Olha lá Ele não vai procurar mais não mano Aquele dali não vai procurar mais não Eu tô bem longe deles galera Pra evitar de ser detectado né mano Ali ó, tem mais um cara ali Ah lá mano Eles acharam mais corpo velho Acharam o outro corpo do cara É porque tem muito soldado galera Tem muito mano Olha lá ó Você também é um cadáver cara Pode ficar tranquilo Deixa eu olhar se tem mais alguém ali por perto Agora vamos aproximar dessa bomba aqui galera E tentar desarmar ela A gente tem que desarmar todas as bombas galera São três bombas Sem ser detectado mano É uma missão difícil mas Eu gosto desse estilo de missão Deixa eu recarregar aqui a minha sniper Que elas são cinco tiros mano Sem recarregar Ó a bomba tá aqui A bomba tá bem Nossa mano Aquele cara tá ali ó Aquele cara pode entregar a gente né galera É melhor a gente finalizar ele ó Só que eu tô com medo de finalizar ele Alguém vê cara Para aí parceiro Para de balançar pra um lado e pro outro mano Ó Ai solta a respiração Solta solta Ai 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 Caraca mano Ai o pesadão ali vindo galera Tem um pesadão vindo ali Afasta AJ Afasta AJ Afasta 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 Mano o cara quase me viu galera Aquele pesadão ali quase me viu mano Você é louco mano Tem que tomar mais cuidado Tô pensando em finalizar aqueles caras que ficam lá em cima primeiro ó Não sei galera Eu não sei o que que eu faço Mano do céu Que medo de ser detectado aqui agora O malucão A barrinha fez Não foi igual a outra A primeira vez a gente quase foi detectado mesmo Olha e agora tem dois caras aqui velho E a bomba tá ali embaixo E agora Eu vou finalizar esse cara na faquinha galera ó Quer ver ó Ah ele andou mano Aquele cara lá vai morrer ó Ele já era Eu acho que tem Três lá em cima se eu não me engano Eu acho que são só três né Olha lá o outro lá ó E o medo de atirar ele e não morrer Oxe Olha o outro ali xingando ó Do nada Oxe eles Ah mano Eles tão procurando galera Vou tacar uma pedra pra lá Pra ver se eles vão pra lá Olha pra tu ver ó Tão procurando galera Tão procurando mano Mas onde eles viram o corpo Não tem corpo aqui perto Eu tô Ai 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 Caraca o malucão tá vindo aqui galera É isso mesmo É isso mesmo Ah desceu Esses três aqui que tão junto ó Vai ser um problema finalizar eles hein galera Ai 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 não morreu galera Não morreu Tomou o tiro mas não morreu mano Ah fui detectado galera Deixa eu correr Deixa eu correr Deixa eu correr Ah mano agora tem contagem regressiva Pra finalizar as bombas galera Tem contagem regressiva galera Pra finalizar as bombas Ai mano Eu tenho trinta segundos Eu tenho trinta segundos Ai cadê 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 Já desativei Já desativei Ai 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 galera Corre mano Corre vinte segundos pra desativar a outra Vai 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 Tá lá em cima mano Tá lá em cima galera Onde que eu subo Onde que eu subo Sobe 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 Vai 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 Cadê ela Cadê ela Cadê ela galera Cadê ela Aqui ela aqui ó Desativa desativa Ai desativei galera Todas as três bombas Agora é só finalizar os caras mano Caraca mano Velho eu não sabia Desse trem de contagem regressiva galera Pra desativar as bombas Ainda bem que a gente foi bem rápido Viu mano Deixa eu só finalizar esses caras agora Surprise motherfucker Você vai morrer do melhor jeito possível Otário Caraca galera Que que a gente fez mano Cê é louco galera Cê é louco mano Cara olha como que a gente desativou Essas bombas galera Mano do céu meu Deixa eu olhar Se não ficou mais nenhum soldado vivo Se tiver ficado algum soldado vivo A gente pega aqui mano E já acaba com eles Beleza Caraca velho Tá anoitecendo já galera ó E eu comecei a desativar as bombas De dia viu Comecei a desativar as bombas Ali um rinoceronte Ali velho Galera Vou matar esse rinoceronte Nessa faquinha aqui ó Beleza Vou matar Nossa Mas Oxe É três rinoceronte Aí fica difícil Aí fica difícil mano Matar três rinoceronte na faquinha Mas o lado de cima lá Eu creio que eu consigo ó Matar ele na faquinha galera Quer ver ó Vou ficar com a sniper na mão Com a 12 é lógico né mano Se ele vir pro meu lado Eu não vou querer morrer Oxe Já taquei uma faquinha aqui Ó Acertei ele galera Acertei ele Acertei ele Vamos atrás Vamos atrás Ai vai pegar os cara Ai pegou gente inocente galera Caraca Para rinoceronte Ai vai matar Nossa ta matando os inocentes galera Ai corre 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 Cê é louco mano Cê é louco ó Ele ta ali galera Ele ta ali ó Mano Eu já errei duas facadas nele Se ligou Ele matou o pessoal aqui inocente Mas que que o povo ta fazendo Acampando aqui no meio do mato né velho Toma Toma Correu 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 galera Tem que matar esse inocente na faca mano É um desafio galera Matar ele na faca Beleza Mas se ele vir pro meu lado Eu vou ter que dar um tirão de 12 na cara dele Claro Ah mano Ele ta indo pro lado dos outros inocerontes Toma Toma na poupança jovem Vamos pegar Vamos pegar galera Ai mano Caraca Eu vou ir atrás Ai 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 O outro vai vir atrás de mim O outro me viu aqui galera O outro rinoceronte Vamos dar a volta aqui Eu tenho que tomar cuidado Tô no meio de 3 galera Tô no meio de 3 rinocerontes Deixa eu ir abaixado mano Toma na cara Toma na cara ó Ai ta vindo ta vindo ta vindo Corre 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 Eu acho que tem dois correndo atrás de mim galera Se eu não me engano Tem dois inocerontes correndo atrás de mim mano Corre 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 Ai 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 Que susto mano Ai 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 Meu Deus do céu Ai 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 Corre 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 entra nessa casa ai Nossa velho Caraca galera Valei que tinha dois correndo atrás de mim Cê é louco mano Vem Vem cá Vem cá Toma ai seu otário Ai 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 Corre 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 Vem 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 Vacilão Toma ai ó Oxe O C sai daqui O C sai daqui O C sai daqui seu otário Eu to brincando é com O C sai daqui O C sai daqui O C sai daqui Olha lá galera ó Ó Ó Ele vem mesmo mano Não adianta Oxe Ai acabou as facas mano Vou ter que tá no Vou ter que tomar Dar tiro na cara dele galera Acabou as facas mano Acabou as faquinhas Tô com zero de faquinha Vou ter que Oxe Caraca Já matei um com tiro aqui na cara mano E agora aquele outro ali ó Nossa velho Ele vai me matar Ele vai me matar Caraca galera Mano do céu Tentei matar os dois inocerontes aí na faca Não consegui Deixa eu esfolar ele aqui ó Mano velho Quase que eu morri Eles me pegaram duas vezes aqui Entendeu Vamos só recuperar as faquinhas aí Olha o tanto de faquinha que tava nele ó Olha Recuperamos só quatro Eu taquei quinze nele Beleza Galera eu vou fazer o seguinte mano ó Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado do vídeo né mano Já sabe né Deixa aquele like aí mano Pra tá fortalecendo E se ainda não for inscrito no canal Seja muito bem vindo mano E se gostar já se inscreve aí Fechou Ative o sininho Pra sempre que sair vídeo novo Você receber as notificações Beleza mano Então é nóis mano ó Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou Valeu É nóis Fui Tchau Tchau